Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. 63 cidades e mais de 47 mil pessoas sofrem com as chuvas que atingiram o Estado. Pelo menos 2.700 estão em abrigos provisórios. O tempo seco desta manhã serve também para avaliar o impacto das enchentes que passa pela inundação das casas e falta de água e energia elétrica. Assim como as pessoas, os animais domésticos ficam meio perdidos por causa da enchente. Gato e galinha lutam contra o instinto para dividir um telhado seco. Os cachorros recebem a ajuda da defesa civil que está aproveitando o resto de comida dos abrigos para alimentá-los. E tem os que olham para toda essa água e sofrem. Das 114 famílias que vivem no bairro Olaria, talvez duas ou três ainda estejam dentro de casa. Dona Marlene e o marido Luciano tiveram que sair na madrugada e dormiram no carro. Até ontem recebiam familiares nas enchentes e agora estão desabrigados. Ontem quando nós fomos dormir, eu achei que não ia entrar, porque estavam tudo na minha área ali. Nós tínhamos fechado a área para esse carinha ali, a minha cunhada, o meu cunhado, a minha sogra. Mas eu achei que não ia. Era 5 horas da manhã, ela estava tirando nós da cama, que a água estava entrando. Vocês aqui estão de sentinelas da entrada do Olaria? Sim, sim. Temos que reparar, as coisinhas que a gente tem é pouco, mas é da gente. Além do Olaria e do meu rincão, desde ontem, casas do bairro Parque da Matriz, ao lado do Arroio Passinhos, foram atingidas. Na rua Pacaembu, que é paralela à freeway, o alagamento já chega ao pátio de algumas residências. A ironia é que a enchente aqui é motivo de falta d'água, lá no centro, onde está tudo seco. Isso em pelo menos quatro municípios. Via Mão, Alvorada, Gravataí e aqui em Cachoeirinha. O motivo é que as estações de bombeamento da Corsã também ficaram inundadas. Nós temos um limite de 6,15 metros na margem da Corsã, onde a gente tem que desligar os motores. Porque senão a água vai bater, vai explodir, aí tu imagina a repercussão que daria isso. Como é que foi a prevenção na questão do abastecimento, por exemplo, para hospitais, postos de saúde? Isso a Corsã está nos dando também um monitoramento para falta de água, eles vão repor com os carros-pipas. Na contagem desta manhã, Cachoeirinha chegou a 400 pessoas atingidas pelos alagamentos. 152 estão em abrigos. Este é o quarto local disponibilizado pela prefeitura. Ali encontramos Viviane, que na sexta-feira ainda estava tentando ficar no bairro, na casa de parentes. Agora cuida da família no abrigo, esperando o dia de voltar para casa. As crianças não param, né? Eles, bem ou mal, ruim ou não, é o nosso cantinho, né? É a nossa casa, é as nossas coisas. E aqui é... é isso. A Força Tarefa da Prefeitura de Alvorada presta atendimento aos moradores atingidos pela enchente. O transbordamento do Arroio Feijó na segunda-feira deixou bairros inteiros debaixo d'água. Mesmo com a melhora no tempo, 60 ruas permanecem alagadas. A população vive o drama de deixar as casas sem levar nada. Perdeu tudo? Tudo. Ficou tudo debaixo d'água. Tudo boiando. A frase resume bem a situação da maioria das famílias do bairro americana, o mais atingido pela cheia. Muitas foram removidas para este ginásio, onde a Prefeitura presta atendimento para mais de 100 pessoas de várias partes da cidade. Este servente, a esposa e os seis filhos chegaram no abrigo ainda na tarde desta segunda-feira. A casa deles está debaixo d'água. Essa é a primeira vez que o senhor passa por essa situação? É, de pegar e entrar água dentro da nossa casa, de nós ter que ir embora de casa, abandonar tudo é a primeira vez, né? Até mesmo porque a gente tem medo por causa da luz, né? Por isso que a morrer, ele é triputado lá e a doença com as crianças. O atendimento às famílias é feito 24 horas. Elas são encaminhadas pela Defesa Civil do município, cadastradas e acomodadas nestas tendas. As famílias ainda recebem alimentos e roupas secas, além da doação de cobertores e colchões. Ainda não há previsão de quando elas poderão voltar para casa. A prefeitura se mobiliza para ajudar. O governo está encaminhando junto à Corsã uma solicitação para isenção da taxa d'água. Teve uma reunião com a gerença da Corsã e também estão procurando liberar o fundo de garantia junto à Caixa Econômica Federal. Do lado de fora do ginásio, as águas do rio Gravataí tomam as ruas. E com as chuvas do fim de semana, a situação só piorou. Aqui na rua Itararé, a nossa equipe encontrou um dos pontos mais críticos do alagamento. Muitas famílias tiveram que ser removidas e, mesmo assim, elas permanecem aqui do lado para vigiar as suas casas. Este mecânico passou o dia na água. Ele se dividiu entre cuidar da própria casa e ajudar os mais necessitados. Ajudando os vizinhos, quem precisa, levantando os móveis, retirando, gente que acabou perdendo praticamente tudo, geladeira, televisão, computador, eletrodoméstico, pessoas chorando e gente com água acima do pescoço. Ações para os atingidos pela cheia podem ser feitas no próprio abrigo onde estão as famílias. O ginásio municipal fica na Avenida Presidente Vargas, 3290, no bairro Sumaré. A prioridade são toalhas, colchões, material de higiene e limpeza. Nós vamos falar sobre a situação em Alvorada ainda nesta edição. Você vai saber como está a cidade agora pela manhã. As chuvas também causam danos às rodovias e prejudicam o tráfego de veículos em várias regiões do estado. Em Alegrete, o desvio na ponte sobre o rio Caverá está interditado devido à cheia. Sobre a ponte, trafegam apenas veículos leves. Ônibus e caminhões precisam usar a BR-290 para chegar à cidade. Em Cachoeira do Sul, a ponte sobre o arroio Paço da Areia está parcialmente interditada. Metade da pista caiu devido à água acumulada na cabeceira da ponte. Apenas veículos leves, como motos, passam pela região, na ponte. Na zona urbana de Cachoeira, os moradores da parte norte do Paço da Areia, distrito de Ferreira e Balneário, São Lourenço, estão praticamente isolados. Dados divulgados pela FEPAGRO apontam que esse já é o mês de julho mais chuvoso dos últimos 20 anos no estado. E diante da gravidade da situação, o governo gaúcho decretou situação de emergência coletiva e montou uma força-tarefa para ajudar as famílias mais prejudicadas. A medida abrange inicialmente 26 municípios. O decreto de situação de emergência coletiva, assinado pelo governador José Ivo Sartori, busca agilizar as ações emergenciais de socorro às vítimas da chuva. A meta é conseguir entregar em até 5 dias kits humanitários, que normalmente levariam mais de 10 dias para serem liberados. Agora nós estamos socorrendo os municípios com ajuda humanitária, que são kits dormitório, cestas básicas, kit de higiene e limpeza, kit de higiene pessoal, que é o primeiro socorro que é dado. Para entrar em vigor, o decreto ainda precisa ser reconhecido pelo Ministério da Integração nos próximos dias. O valor dos recursos federais e estaduais para ajudar na reconstrução dos municípios afetados não foi definido. Vai depender da análise de estragos que será feita numa segunda fase. O município precisa fazer um plano de trabalho, apresentar os dados em termos de prejuízo que ele sofreu e através desse plano de trabalho, aí sim, há a possibilidade de liberação de recursos para reconstrução de estradas, de escolas, de edificações, enfim, aí é uma fase posterior a esse momento que estamos vivendo agora. Também através de decreto, o governo gaúcho criou um gabinete de emergência para ajudar as vítimas da chuva. A Força-Tarefa, que reúne defesa civil, bombeiros e diversas secretarias, é coordenada pelo vice-governador José Paulo Cairoli. Tudo que tem uma coordenação se torna mais fácil. Se cada um fizer isoladamente, nós perdemos a eficiência. Então o que se busca com isso? Nivelar as informações e auxiliar o mais rapidamente possível. Os decretos também devem ajudar na liberação do FGTS e na antecipação do Bolsa Família para quem sofre com as enchentes. A instabilidade se afasta aos poucos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre ainda pode ter garoa à tarde, mas à noite o tempo melhora, máxima de 17 graus. O céu também começa a abrir no fim do dia em Guaíba, faz 17 graus. Tempo encoberto e chuvoso no litoral, máxima de 16 em Tramandaí. Música Vamos falar agora de saúde. O Centro de Referência de Artrite Reumatóide do Hospital de Clínicas de Porto Alegre é o único do Rio Grande do Sul e um dos pioneiros no Brasil. Para saber mais sobre o trabalho lá desenvolvido e sobre a artrite reumatóide, o Canal Aberto está recebendo Clayton Brenol, reumatologista e coordenador do centro. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Lívia, tudo bem? Bom, o que é então a artrite reumatóide? Quais são as causas desta doença? Bom, a artrite reumatóide é uma doença reumatológica que acomete as articulações e se manifesta por dor, inchaço e às vezes aumento de temperatura. Mas é uma doença que ela acomete todo o organismo. Então a gente chama que é uma doença inflamatória sistêmica que acomete todo o organismo, podendo acometer não só as articulações, mas também manifestações fora das articulações que nós chamamos de extra-articulares. O maior problema da artrite reumatóide é que se não tratada, ela pode ir degenerando, ir destruindo as articulações ao longo do tempo e ocasionando grandes danos na vida do paciente. Quais são as pessoas mais afetadas por essa doença? São mulheres, as mulheres são mais afetadas, são quatro vezes mais afetadas que os homens e geralmente ela inicia na quarta década de vida. E existe um fator de risco no ambiente que aumenta a chance da pessoa desenvolver artrite reumatóide, que é o hábito de fumar. As pessoas que fumam têm um risco maior de desenvolver artrite reumatóide. Bom, entre os sintomas, principalmente a dor então nas articulações, é isso? Dor, rigidez, principalmente depois de períodos prolongados de repouso. Então, é aquela paciente que acorda pela manhã com as articulações muito rígidas, muito endurecidas e que tem uma extrema dificuldade de movimentá-las. Isso vai melhorando ao longo de horas, às vezes até o meio-dia, acorda pela manhã e até o meio-dia a paciente ainda não recuperou os seus movimentos adequados das articulações. Bom, então, como funciona o tratamento para essa doença? O tratamento deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico. Então, é importante que esses pacientes cheguem cedo ao sistema de saúde, que tenham uma abordagem pelo clínico e que se houver a possibilidade de estar surgindo uma artrite reumatóide, que nós podemos identificar facilmente através de aumento de volume de algumas articulações ou mesmo essa rigidez pela manhã. E podemos até examinar, fazer um exame físico bem fácil de fazer no dia a dia, que é apertando as articulações e o paciente refere dor. Esse perfil de paciente deve ser prontamente encaminhado ao especialista. À medida que é feito o diagnóstico de artrite reumatóide, nós iniciamos medicamentos que têm o potencial de barrar a evolução dessa doença. E existem medicamentos orais, então a primeira linha são as drogas sintéticas que nós chamamos, que são, por exemplo, o metotrexato, sulfasalazina, hidroxicloroquina, leflunomida, que são medicamentos de uso por via oral. Mas é possível chegar à cura da doença? Ainda não chegamos, não é possível chegar à cura da doença, mas houve uma grande evolução, uma evolução realmente fantástica nos últimos 15 anos e através de medicamentos que têm um alvo de anular os mediadores inflamatórios da doença, o paciente pode ter uma vida completamente normal. Então, à medida que esses pacientes falham, essas drogas tradicionais, que são de mais baixo custo, eles podem ter acesso a drogas que têm o seu custo mais elevado, que são os chamados imunobiológicos, mas que têm um grande poder de eficácia. Bom, além do medicamento, existem orientações para que as pessoas convivam melhor, então, com essa condição? Claro. Primeira coisa, instituir o tratamento prontamente, né? Esses pacientes devem manter suas atividades diárias no dia a dia, devem fazer exercícios aeróbicos. Hoje em dia, nós sabemos que a artrite reumatoide é um fator de risco independente para a doença cardiovascular, por exemplo. Então, a maior causa de mortalidade em pacientes com artrite reumatoide, hoje em dia, é o infarto, por exemplo, do miocárdio. Então, os pacientes têm que manter uma vida saudável. Bom, muitas pessoas têm medo de usar os medicamentos por causa dos efeitos colaterais. Existem já medicamentos menos agressivos para artrite reumatoide? Com certeza. Hoje em dia, os reumatologistas se habituaram, habituaram a lidar com essas drogas, então, nós podemos controlar plenamente os efeitos adversos e, se eles, por acaso, existirem, a gente consegue detectar precocemente e minimizar esses efeitos adversos. Vamos falar um pouquinho, então, vamos falar um pouquinho desse trabalho, né? Feito no Centro de Referência, ali no Hospital de Clínicas. Que trabalho é esse? Qual a importância de ter esse centro aqui em Porto Alegre? Sim. O Centro de Referência de Artrite Reumatoide do Hospital de Clínicas é um convênio de cooperação técnica com a Secretaria Estadual da Saúde, no qual pacientes do Hospital de Clínicas, que têm esses critérios para utilizar esses medicamentos de mais alto custo, ou seja, são os pacientes mais graves de artrite reumatoide, eles têm a possibilidade de ter um cuidado e um acesso mais rápido à terapia imunobiológica. E aí, nós temos todo aquele cuidado de assistência farmacêutica. Então, os pacientes realizam avaliações médicas, realizam avaliações com as farmacêuticas e com a equipe de enfermagem. Eles têm seu tratamento monitorado ao longo do tempo. Então, além de receber dose adequada por períodos adequados, eles vão ser monitorados ao longo do tempo para procurar identificar possíveis efeitos adversos. E quando nós falamos de efeitos adversos, nós estamos comentando sobre infecções, principalmente. Que todos esses medicamentos que nós utilizamos para tratar artrite reumatoide, eles mexem com o sistema imunológico. Então, eles podem diminuir as defesas do organismo. Isso pode ser detectado precocemente no centro de referência. Então, o centro, ele fornece todo esse cuidado adequado, não só do médico, mas da equipe multidisciplinar. Isso é fundamental até para não haver o desperdício dos recursos públicos. Porque nós temos a certeza que o medicamento está chegando no paciente e que o medicamento está trazendo benefícios para a nossa população de pacientes com artrite reumatoide. Tá certo. Então, Clayton Brenol, reumatologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigada. Uma boa tarde para você. Boa tarde e uma satisfação estar aqui presente. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Um solo suportou sua voz Não lhe deixou falar Mas eu gostei tanto Mesmo com a trégua da chuva, aumento do nível do Arroio Feijó segue causando transtornos a moradores de Alvorada. E em instantes, trecho da Avenida Cis Brasil, invadido pelas águas do rio Gravataí, não tem previsão para ser liberado. O dia começou com 9 graus em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A previsão para a tarde é de chuvas isoladas e máxima de 13. Chove em alguns pontos da região norte. Em Passo Fundo, faz 14 graus. Já no Noroeste, o tempo deve ficar firme, mas com muitas nuvens. Máxima de 13 em Cruz Alta. Além de problemas com o abastecimento de águas, alagamentos também estão causando falta de energia elétrica em diversas áreas do Estado. De acordo com as empresas responsáveis pelos serviços, ainda não há uma previsão de restabelecimento. Perto de 3 mil consumidores gaúchos estão sem energia elétrica. Aproximadamente metade deste número fica na área da CE, em regiões alagadas de Alvorada, Charqueadas, Guaíba e Mariana Pimentel. Já na região atendida pela AES Sul, mil consumidores estão sem luz na região metropolitana. As cidades mais atingidas são Sapucaia do Sul, Montenegro, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Na área da RGE, o serviço já foi normalizado. Moradores de quatro municípios da região metropolitana também estão sem abastecimento de água. As estações de captação no Rio Gravataí foram inundadas e a Corsã precisou desligar as bombas por medida de segurança. A medida deve deixar Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí e Viamão desabastecidas. A Corsã informa que o serviço será normalizado quando a água do rio baixar. E há reflexos também no trânsito. A principal entrada de Cachoeirinha está bloqueada, sem previsão de ter trânsito liberado. A cheia do rio Gravataí inundou as áreas lindeiras a freeway e tudo virou um leito só. A briga entre a correnteza do rio e a água que vem da área alagada coloca em risco essa casa. É a primeira vez que a Avenida Assis Brasil fica interrompida no sentido Porto Alegre e Cachoeirinha desde a construção da ponte da Avenida General Flores da Cunha na entrada da cidade há 20 anos. Pela manhã houve trânsito lento próximo a Fiergs. A IPTC orienta os motoristas que vêm da Zona Norte de Porto Alegre. Para acessar Cachoeirinha é preciso seguir no sentido litoral até o pedágio de Gravataí e antes dele fazer o retorno. Voltar cerca de 3 quilômetros e acessar a cidade pelo viaduto que dá acesso à Avenida Papa João 23 e aí chegar ao centro da cidade. Depois de uma noite agitada as águas do Guaíba baixaram hoje pela manhã. Com a previsão de melhora no tempo o risco de aumentar os alagamentos em Porto Alegre principalmente nas ilhas está se afastando. Agora as atenções estão voltadas para os arroios da capital. Depois de ter chegado a 2 metros e 32 centímetros acima do nível normal hoje pela manhã o Guaíba estava a 2 e 24. Na região das ilhas as águas que ontem chegaram a 1 metro e 92 acima do nível normal no início da manhã estavam em 1 e 89 se distanciando da temida marca de 2 metros e 5 que configura a situação de emergência. O vento sul está fraco afastando o risco de mais inundações. A tendência do vento durante essa semana toda vai ser de vento sul no quadrante sul, mas fraco. Então ele não vai represar tão forte como estava represando ontem à noite, por exemplo. No Centro Integrado de Comando, o SEIC, as atenções se voltam para os arroios da capital. O dilúvio está acima do nível normal, mas não preocupa principalmente porque a chuva deve parar. O arroio e feijó na divisa entre Porto Alegre e Alvorada é o que demanda mais atenção. Aqui a água continua subindo. O arroio já saiu do leito e invadiu várias casas desalojando um número cada vez maior de moradores nos dois municípios. A situação mais grave é no lado de Alvorada. Os moradores estão sendo retirados de barco por pessoas da comunidade. Vamos pegar mais uma vizinha ali, vão tirar para outra casa. Daqui a pouco tem que pegar mais uma senhora ali com... Minha mãe também tem que pegar com mais os dois netinhos dela levar, tirar para o seco. Dá difícil. Entre as pessoas que deixam suas casas, a preocupação é com a segurança. Eles batem palmas, se ninguém atende, eles levam tudo. Tudo que a gente levantou, por exemplo, geladeira, fogão, até janela eles levam. Janela de ferro, tudo eles fazem uma limpa. Fez frio pela manhã em Uruguaiana na fronteira oeste, 3 graus. O sol aparece na região e a máxima prevista é de 15 graus. São Borja tem variação de nebulosidade nesta terça-feira, máxima de 16. Alegrete teve mínima de 2 graus nesta manhã. Com a presença do sol, a máxima chega aos 15. O sol aparece na região e a máxima chega aos 15. Lavar as mãos é uma das mais eficientes formas de prevenir doenças infecciosas. Mas muitas pessoas não prestam a devida atenção a este ato corriqueiro. E grande parte não sabe a forma e o tempo certo para se fazer a higiene correta das mãos. Confira na reportagem da TV Cachoeira. As mãos são, no dia a dia, o principal coletor e transmissor de contaminações. Em tudo que tocamos, há um mundinho ativo de germes, fungos e bactérias que podem carregar uma série de doenças. O que acontece? Eu tenho contato com a maçaneta, o lugar onde eu seguro no ônibus. Ali uma pessoa tossiu. Pode ser até uma tuberculose. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 40% das infecções diarreicas e 15% das infecções respiratórias poderiam ser evitadas com o simples gesto de lavar as mãos em, no mínimo, cinco momentos do dia. Antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, toda vez que chega-se em casa e toda vez que se usa o banheiro. Os pequenos precisam de atenção especial dos adultos quanto à higienização das mãos. Pois a recente pesquisa apontou presença de coliformes fecais nas mãos de 69% das crianças pesquisadas. É importante, sim, que ela brinque e que ela lave as mãos. Para evitar, como a criança tem um sistema imunológico imaturo ainda, que ela evite de pegar alguma infecção, até uma diarreia, uma infecção urinária. E isso é que é importante. Mas tem que brincar na terra e tem que criar imunidade. Objetos de uso constante do dia a dia, que levamos de um lado para outro, ou que manuseamos em casa ou no trabalho, carregam colônias invisíveis a olho nu. Elas fazem parte, fazem parte, são de certa forma até benéficas, né, por estimularem o nosso sistema, mas as pessoas que têm problema de comprometimento imunológico, claro que ficam à mercê dessas bactérias. E disso tudo se conclui que o melhor mesmo é lavar as mãos, mas da maneira correta. A gente tem que ensabuar bem, né, lavar entre os dedos, fazer a higienização, até mesmo, se tu chega da rua, ou dependendo do lugar que tu frequentou, deveria tirar o relógio, né, e lavar mais acima, enxaguar bem, né, sempre lavando entre os dedos, fazendo espuma, né, e usar de preferência alguns sabonetes antissépticos até, né, principalmente quando a gente chega na rua. E é isso. Em Caxias do Sul, a 14ª Semana do Calor Humano busca incentivar pessoas a se tornarem doadores de sangue contínuos. A iniciativa é de jovens do Léo Clube de Caxias. A já tradicional Semana do Calor Humano, realizada pelo Léo Clube, vem para afirmar a importância de doar sangue. Uma iniciativa que só exige um pouquinho de tempo e pode significar a esperança de muitas vidas. Na verdade, o objetivo é conscientizar a população de Caxias da necessidade, principalmente no inverno, que é onde tem as baixas no estoque do Hemocentro, né, e também conseguir doadores novos, doadores contínuos, que tornem isso um hábito na vida deles, né, se tornem presentes aqui no Hemocentro para fazer as doações seguidamente. O sangue é um componente que tem validade, por isso é importante receber doações todos os dias para que as bolsas possam ser totalmente utilizadas. O Hemocentro precisa de todos os tipos de sangue, mas o que tem acontecido, às vezes, é que o O negativo, como é um sangue que tem um percentual mais baixo de população com esse tipo de sangue, às vezes a gente tem uma necessidade maior, em função de que ele é um doador universal. O Hemocentro recebe de 1.200 a 1.300 doadores por mês, vindos de toda a região. Em períodos de ações como esta, o fluxo de doadores aumenta. Dependendo da altura e do peso do doador, é possível retirar entre 430 e 470 ml de sangue. Para incentivar ainda mais a população, os integrantes do Léo Clube vão dar o exemplo. Eles também serão doadores. Não dói nada, né? Na verdade é um ato muito bom, um ato singelo, que ajuda bastante gente. E a gente também tenta passar o exemplo, a gente vem, doa, mostra para eles que a gente está doando, que a gente faz a nossa parte. Bom, agora é empreendedorismo, empresas, empreender. Muito se fala em inovação nos dias atuais, que as empresas brasileiras precisam praticar de maneira sistemática, se quiserem ter aí competitividade. Pois o Rodrigo Krug, que participou da incubadora de empresas Raiar da PUC-RS, criou a primeira impressora 3D, um projeto de fabricação totalmente brasileiro. Rodrigo Krug está aqui conosco. Boa tarde, Rodrigo. Muito boa tarde, Marcelo. Como é que foi essa experiência de empreender? Ela está sendo, né? Está continuando. Graças a Deus ela persiste ainda. Hoje a Cliver tem três anos já no mercado e é uma experiência muito intensa. Sim. Empreender é diferente de qualquer outra coisa, você te obriga a aprender novos desafios, cruzar novas barreiras a cada dia que passa e é algo muito bom, é algo muito motivador. Empreender no Brasil é uma coisa difícil, todo mundo sabe. É bem difícil. É um mercado bastante complicado, porém um mercado bastante atrativo. O Brasil é um país grande, é um país protecionista para as empresas internas e isso é um desafio, é uma coisa que motiva a gente a buscar novos horizontes, novos caminhos e provar que sim, é possível desenvolver inovação no Brasil, é possível desenvolver novos produtos com tecnologia comparável a empresas de fora do país. E como foi participar dessa questão da incubadora, essa experiência de trabalhar nesse ambiente de incubadora de empresas? Bom, a minha relação com o empreendedorismo, ela começou há muito tempo atrás. Eu sou filho de empreendedores, então eu tenho essa veia, esse sangue cruzando dentro de minhas veias, mas minha experiência de empreendedorismo começou um pouco antes, onde eu tive uma empresa e eu vi que essa empresa não estava dando certo, porque eu não sabia empreender. Eu não sabia as técnicas de empreendedorismo, não sabia o que era um plano de negócios. E em meados de 2010, 2011, eu procurei o apoio da Universidade, da PUC, onde dentro do Tecnopulc existia uma incubadora, na época eu não sabia o que era. E a incubadora foi a ferramenta que eu encontrei para facilitar e me ensinar a tirar uma empresa do papel, a tornar um negócio sustentável, criar um negócio que virasse sim uma empresa, que gerasse empregos e assim por diante. Foi a questão, foi a ajuda necessária. Isso, ajuda o conhecimento, a troca. O Tecnopulc é um ambiente gigante, onde tem mais de 100 empresas circulando, 8 mil pessoas circulando por dia. E eu fico imaginando, se eu tivesse começado a empresa trancado numa sala qualquer, num centro comercial, eu estaria sozinho. Acho que essa troca no empreendedorismo, ela é muito importante para o desenvolvimento da empresa. Eu tenho grande parte dos problemas, os desafios que eu tive no meu dia a dia, eu resolvi batendo na porta do vizinho. Me ajuda, tu já passou por essa experiência e as pessoas acabam colaborando, te ajudando para que o teu negócio dê certo. Tu enfrenta melhor os obstáculos nesse caso. Exatamente, tu fica mais preparado. Os obstáculos do início de uma empresa são sempre os mesmos, geralmente. Sempre com muita dificuldade, mas vai se adquirindo através da criatividade, da experiência, vai se adquirindo, vai se montando e vai se solidificando. Exato. Eu acho que a maior dificuldade de um empreendedor é vencer a barreira da segurança. Isso. Tu tem muito medo de arriscar, muito medo de investir e acreditar no teu negócio. Então, tu tendo pessoas que te dão algum subsídio, alguma complementaridade do teu conhecimento, facilita bastante e te ajuda a atingir os teus objetivos. Sim. E a expectativa agora? A expectativa? Em relação à empresa. Por mais que a gente esteja passando por um período de recessão no mercado nacional, o produto que a gente fornece, as impressoras 3Z... É diferenciado. É diferenciado, é um produto inovador e ele acaba gerando algum tipo de receita e economia para as empresas. Então, por mais que a gente esteja passando por essa recessão, a nossa expectativa é crescer ainda mais. Hoje, a Clivre, que começou comigo sozinho, é uma empresa que já gera mais de 10 empregos. A gente já tem mais de 550 máquinas em todo o Brasil, em empresas de todos os portes. E agora a gente está buscando crescer, ampliar e tomar a liderança desse segmento no mercado nacional e também visando o mercado internacional. A gente já está participando de alguns eventos e feiras fora do país, visando levar a nossa tecnologia produzida aqui, brasileira, gaúcha, para países como América do Norte, Oriente Médio e Ásia. A impressora 3D, no caso, ela é utilizada em qual segmento da indústria? Em segmentos de serviços também? Quais são os segmentos que são utilizados na impressora? O principal segmento de utilização desse tipo de tecnologia está na indústria. Qualquer empresa que desenvolve qualquer tipo de produto, seja ele um automóvel ou até mesmo um eletrodoméstico, precisa prototipar esse produto antes de botar no mercado, testar, fazer testes de design. Então, a impressora 3D entra num processo criativo, como uma ferramenta que com um custo muito baixo, tu consegue prototipar, testar, criar, tirar essa ideia do papel e tornar ela física para tu fazer algum teste, ver se tem algum erro para evitar a postura do erro de mercado. Bom, só para finalizar, o que tu deixa aí para quem quer começar, quem quer empreender? Uma dica. Coragem, ambição e resiliência. Um empreendedor, ele precisa ser resiliente, ele precisa aprender com os próprios erros, errar bastante, porque é só errando o que tu aprende e não ter medo de arriscar. Tem que arriscar todo dia. Tá certo. Rodrigo Krug, empresário e aí com novas expectativas aí para este ano e para a sua empresa de impressoras 3DA. Cliver. Cliver. Tá certo. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado e boa tarde. Muito obrigado e boa tarde. Veja a seguir na série sobre o Olímpico Monumental, as conquistas do Grêmio nas décadas de 60 e 70. E também, Vôlei Sul apresenta a equipe para a disputa da Superliga Nacional. Música A inauguração do Olímpico marcou uma mudança também no futebol do Grêmio. Seu primeiro grenal no estádio tornou-se uma derrota histórica. Os anos 60 foram marcados por uma geração de craques e muitas vitórias. E na série sobre o estádio Olímpico, realizada pelo TVR Repórter, três desses craques. O Milton Coelho, João Severiano e Alcindo relembram as histórias dos primeiros grenais. Lembro com saudade da festa inaugurada. Na 1954 eu estava nas arquibancadas em companhia do meu irmão que havia jogado no Grêmio e ele na equipe profissional. Eu só joguei na equipe júnior. Nunca fui, nunca fui, tive a sorte de, não jogava bem e não me mandaram para cima nada. E assistimos a inauguração do Olímpico e jamais ia imaginar na minha vida que fosse acompanhar o crescimento e a conclusão dele. Para vir para cá isso aqui era um paraíso. A entrada aqui, o campo, um tapete, os vestiários, assim, com todos os requintes que mandam mesmo as federações que os clubes deveriam ter, estavam aqui, assim, a parte esportiva do torcedor, toda aquela área, assim, bem diferente daquilo que era meia dúzia de pessoas em cima de um pavilhão de madeira a gritar e meia dúzia do outro lado que eram os adversários. Então, a vinda para o estádio era uma expectativa de uma modificação na vida do clube. Que até aquela época, o Grêmio teve uma conquista em 1949. E vinha se arrastando e vários jogos perdendo. O jogo, o futebol lá era muito místico. Viam pessoas benzer, camiseta, benzer o time. O primeiro Grêmio foi lamentável, sobre todos os aspectos. Uma dor muito grande, um Grêmio que o Grêmio teve a infelicidade de não jogar bem e ter tomado seis gols do Internacional. O placar foi 6 a 2. E eu vim para cá em 54, saí em 70. Foi 15 anos, 15 anos. Eu me lembro, me lembro até hoje, não tinha nada disso aqui. Nada, era um portão que tinha aqui. Era um domingo. E eu jogava futebol ali no Partenon. O nosso goleiro, o Sérgio Massori Torres Nunes, depois de ter tomado um gol, o quarto ou o quinto, não me recordo bem, ele simplesmente disse para nós ali, larguei. E foi embora, indo embora e nós conseguimos, eu e o Enio Rodrigues, que era o capitão, conseguimos pegá-lo na pista. Ele já estava na pista para descer para os vestiários. Eu venho de calça curta, na chinelo, aquelas alpagratas, de tarde aqui. Para mim, só a alegria de ver essa parte do Olímpico aqui, já era uma emoção para mim, olhar ali. Depois nós nos recuperamos. O Grêmio formou uma equipe de muita vontade, muita qualidade. Então nós tivemos uma temporada, eu joguei praticamente aqui 15 anos. De 12 campeonatos que eu tenha participado, nós vencemos 9. Então a cifra está boa, eu acho que o resultado, para mim, esportivamente, foi muito bom. 9 campeonatos em 12. Eu me sentei ali, me sentei na arquibancada, para mim era uma alegria, né? Era uma alegria imensa só estar ali. E naquela época já tinha uma certa implicância com os baixinhos. Então a minha dificuldade era muita, né? Minha dificuldade era muita. Mas aí eu fui indo, fiquei aspirante, fiquei no aspirante. E depois aí eu tive a sorte, né? A sorte que um dos melhores jogadores do Grêmio, que foi o Gessi, foi para a Portuguesa. E ali eu comecei a assumir o lugar. E assumi. Minha estreia foi, para mim, foi boa. Porque eu estreei num granal. Então, para mim foi muito importante, porque eu fui substituir um dos ídolos do Grêmio, que era Juarez Teixeira, na época, Ayrton, Artunho, esses monstros sagrados, Milton. E eu fui substituir o tanque. Então a torcida esperava, no mínimo, que eu jogasse bem. E tive sorte, aos 2 minutos, 64, eu fiz um gol. No primeiro tempo, logo de início, então, me deu mais confiança. No segundo tempo, eu fiz outro gol. Isso aí me deu uma garantia. E a torcida acreditou mais. Esse guri, de repente, aí vai dar alguma coisa, porque no Granal, ele fez dois gols. Era uma maravilha, não é? Era uma maravilha. Tinha um anão pela direita, que todo mundo olhava assim, e aquele pequenininho. Mas era rápido, ligeiro, dublador. Eu, no meu estilo, mas de deslocamento, pensando. O Alcindo, aquela fera, aquela fera que não tinha medo de ninguém. Um bugre, a gente chamava de bugre. Bugre, metia o peito, tu lançava a bola, ele metia o peito, ia, não dizia nada, isso, aquilo. E o Volmeiro era um touro indomável. Bom, várias emoções aí, os gremistas, e amanhã tem mais emoções. Amanhã, as conquistas a partir de 1967, a construção do Anel Superior do Olímpico. Agora, mais futebol e outras informações do esporte no canal aberto, com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Pois, nesta terça-feira, nós vamos falar sobre a segurança necessária dos pilotos praticantes do motociclismo. Eles devem ter toda uma preparação antes das competições, e você vai ter todos os detalhes aqui no canal aberto. E também, a apresentação da equipe da Vôlei Sul para a Superliga. Mas, a gente começa com os gols do empate do Brasil com o Guarani de Campinas, Brasil de Pelotas, que é líder na Série C. Acompanhe. Diego Clementino fez 1x0 para o Guarani no estádio Brinco de Ouro. No segundo tempo, depois do cruzamento, Leandrão empatou para o Xavante. De pênalti, o time de Campinas fez 2x1. Fumagalhe marcou. Mas, o centroavante, Leandrão, deixou tudo igual. Com o empate em 2x2, o Brasil assumiu a liderança isolada do grupo com 16 pontos. É, não é brincadeira o que está fazendo de gol, Leandrão, hein? Já tem sete gols e é o artilheiro da Série C. Veja agora como a equipe de vôlei da Vôlei Sul de Novo Hamburgo está se preparando para a temporada 2015 e 2016 da Superliga de Vôlei. Confira. A nova equipe da Vôlei Sul para a temporada 2015 e 2016 foi apresentada nesta segunda-feira. Os atletas foram recebidos em clima de festa. O ponta gaúcho Mão, que está de volta ao estado, destacou o desejo de entrar em quadra logo. Fazia uns sete anos que eu tinha saído do Rio Grande do Sul e eu acho que eu estou voltando num momento muito bom, que eu joguei em times em São Paulo, em Minas, times muito bons, SESI, Cruzeiro. Só que lá eu era tipo um coadjuvante, né? E aqui eu acho que eu vou ter a chance de pegar essa titularidade, ter uma confiança, assim, e virar o protagonista do negócio. E o treinador Paulo Roese falou sobre a qualidade do grupo. Eu acho que nós conseguimos mesclar jogadores experientes, jogadores muito novos, jovens, e com uma qualidade física e técnica muito grande. Com certeza nós montamos uma equipe muito forte, que tem condições de jogar de igual para igual com todos os times do Brasil. Eu acho que se nós conseguirmos montar uma equipe, né? Equipe, eu digo, não se ganha sozinho. Equipe no bom sentido do negócio, nós vamos chegar bem longe na Superliga. A Vôlei Soul foi lançada em dezembro de 2013 e na sua primeira temporada foi vice-campeã da Superliga Série B e este ano subiu para a Série A da Superliga Nacional. Toda sorte para a equipe de Novo Hamburgo. Para praticar alguns esportes é preciso ter cuidado e a preparação necessária. Entre eles, o motociclismo. Conosco, aqui no estúdio do canal Alberto Jaime Nazário, do Instituto Sobremotos. Jaime, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Farid. Boa tarde, telespectadores. Quais são os cuidados preliminares que precisa ter para praticar o motociclismo? O motociclismo vai exigir quatro tipos de preparo. O preparo técnico do piloto, o preparo físico do piloto, o preparo do equipamento e o preparo da equipe. Esses quatro elementos é que vão possibilitar que alguma pessoa possa se dedicar a esse esporte, que é tão atraente e tão viciante até, mas com segurança e com a propriedade devida. Existe aquele tipo de competição em que os pilotos passam o dia juntos, não confraternizando, mas trocando ideias. Como é que funciona isso? É, esse é um estilo de aperfeiçoamento, né? Então, existem duas modalidades. Para os praticantes de motociclismo, de esporte motociclístico em pavimento, existe o track day, que é o dia de pista. Ou racing day também, que é uma corrida simulada. Isso é praticado em autódromo, que é um ambiente controlado, com a devida assistência de equipe médica e com uma organização que também é responsável pela melhor condução. Porque, afinal de contas, alguns são profissionais, mas outros são amadores. Proprietários de motos que são motos esportivas e que vão lá usar, usufruir da sua moto no ambiente apropriado, que não é o da estrada ou da via pública, não é? Jaime, tu já fosse piloto, como é que se faz para aliar a competição com segurança? Muito bem, é uma boa pergunta. A primeira questão é a questão física, é necessária uma boa preparação física e também uma preparação técnica. Utilizar de uma moto... O psicológico entra também? Muito, exatamente. Dentro da preparação física e técnica, é importante a questão psicológica, a questão de atitude, de entender que, por exemplo, uma via pública, uma rua, uma estrada, não é uma pista de corrida. E que o mais apropriado é desenvolver a atividade dentro do ambiente controlado. Pilotar uma moto esportivamente exige técnica e exige bastante preparo físico. Existem técnicas apropriadas que são para pilotagem fora de estrada e pavimento asfaltado. Essas técnicas, nesses eventos, elas são desenvolvidas, são aperfeiçoadas pela relação, pela interação entre os mais experientes, os menos experientes. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos instrutores também de pilotagem, tanto on-road quanto off-road. Jaime, a Sobremotos se preocupa, o Instituto Sobremotos se preocupa também em preparar. Como é que funciona? Quem pode? Os interessados devem procurar como? De que maneira? Exatamente. Existem cursos específicos de pilotagem, de acordo com a modalidade que a pessoa procura. O Instituto Sobremotos é uma dessas instituições que proporciona esse tipo de curso. Então, regularmente, por exemplo, a gente tem todos os meses um curso aberto de pilotagem segura, onde são os mesmos fundamentos de competição aplicados no sentido de que as pessoas usem a moto com mais segurança, tanto dentro de uma rua ou numa estrada. Tá certo. Jaime, muito obrigado. Conte sempre conosco, canal aberto à disposição. Obrigado a você, obrigado a todos. Uma boa tarde. Santa Cruz do Sul, no centro do estado, ainda pode ter chuvas isoladas nesta terça-feira. Aos poucos, o tempo melhora. A máxima chega aos 15 graus. Faz 15 graus também em Santa Maria, onde o sol aparece entre nuvens. Dia de muita nebulosidade em Cachoeira do Sul. A mínima foi de 10 e a máxima chega aos 16 graus. As enchentes no estado. Em Estêio, alguns moradores já conseguiram voltar para casa, mas as chuvas da madrugada ainda deixam desabrigados. Enquanto a chuva não diminuir, as doações que chegam não podem ser distribuídas. Na rua Guido Possamai, no bairro Ezequiel, os moradores já podem se deslocar sem usar barcos. Terça-feira passada, a rua virou um rio com 9 metros de profundidade. Já na Vila Esperança, o rio Sapucaia ainda ameaça. Flávio nos leva a casa que teve que abandonar de madrugada. O local está condenado pela defesa civil há dois anos. A água passou por baixo das vigas e foi subindo até expulsar a família. Não tivemos como ficar mais nessa casa porque os pilares estão caindo. Está tudo ali, ali é o ponto do arroio que chegou. Olha ele correndo ainda aqui. A saída para Flávio, Graziele e as filhas foi vir para uma das nove escolas que estão servindo de abrigo para os moradores de Estêio. 600 pessoas estão desabrigadas e 1.500 estão provisoriamente fora de casa na cidade. Muitas são da Vila Esperança. O jeito é esperar baixar, voltar e que Deus ajude. No ginásio municipal estão as provas da solidariedade. Roupas, colchões, alimentos e kits de limpeza estão sendo doados até por moradores de outras cidades. Mais de 2 mil cobertores e 2.600 colchões já foram distribuídos. E para quem quiser ajudar as famílias atingidas pelas águas, a Defesa Civil concentrou as doações nos postos de coletas da Campanha do Agasalho. Os itens mais necessários são roupas, calçados, alimentos não perecíveis e material de limpeza e higiene. Alguns municípios escolheram pontos especiais em recebimento de donativos. Em Alvorada, as doações estão concentradas no ginásio municipal. Em Esteio, são recebidas na Casa de Cultura da Cidade e também no ginásio municipal Edgar Piccioni. Em Novo Hamburgo, na Guarda Militar. Em São Leopoldo, o ponto de coleta fica no ginásio municipal Celso Morbach. Já em Gravataí, os donativos podem ser feitos no ginásio Aldeão e na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Em Campo Bom, é o centro administrativo que recebe as doações. Em Porto Alegre, a central de doações, localizada no centro administrativo Fernando Ferrari, recebe donativos o ano todo. E vale o reforço. A Defesa Civil também está concentrando as doações nos pontos de coleta da Campanha do Agasalho, na capital. Tempo parcialmente nublado na região da Campanha. Fez 6 graus ao amanhecer em Bagé. A máxima não passa dos 15. Em Pelotas, a instabilidade continua. Os termômetros marcam 16 graus à tarde. Previsão de chuva e máxima de 16 também em Rio Grande. O folclore uruguaio é restaurante. É um posteado de histórias sobre o Pampa, a vida nômade e o trabalho no campo. São poucas as obras que não abordam pelo menos um destes elementos, tanto na música quanto na literatura do país vizinho. Um destes artistas, considerado o principal folclorista uruguaio, teve justamente uma vida assim, no campo, nômade e convivendo com o Pampa. Ele se chama Osiris Rodrigues Castillos e é o principal personagem do comentário do apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demetrio Xavier. Então, Demetrio, por que ele é considerado, então, o principal folclorista do Uruguai? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, o Osiris Rodrigues Castillos, ele não é uma exceção, porque no Uruguai existe uma tradição de conseguir ser gauchesco com muito alcance universal, com muita qualidade literária. Não que nós não tenhamos isso, mas os uruguaios têm isso em quantidade muito expressiva. Mas Osiris Rodrigues Castillos foi capaz de sintetizar, ainda, além disso, a condição de nômade, como tu disseste, inclusive trabalhando como peão em diversos ofícios, e inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Ele era escultor, ele era um tremendo músico, um tremendo violonista que falou assim, em um dado momento, para o seu violão, num tema chamado Canção para o meu violão, Canção para a minha guitarra. Esta não é uma canção para o atormentado madeiro que me acompanha, senão para a secreta guitarra que origina o meu canto, essa que, como cardo, abre uma flor azul e deixa que o vento a leve em sementes. A achei no mato enredada pelo cipó e as imbiras, poço de tempo, sua boca conservava ainda apenas que foram de um ninho, de alguma cabeça indígena, ou das asas de um canto que amanheceu em agonia. Que coisa mais linda isso. E há uma coincidência muito interessante da gente trazer o Osiris hoje, e a gente o traz, porque é o dia em que ele completaria 90 anos, ele nasceu em 1925, morreu relativamente jovem, morreu em 96. Osiris Rodrigues Castígios falou daquilo que todos nós gaúchos, rio-grandenses, conhecemos bem, que é aquele trabalho ousado, atrevido, corajoso, que se fazia só em tempos de enchente. Lembra do Balseiros do Rio Uruguai, Lívia? Oba, viva, veio a enchente. Alguém poderia dizer, puxa, a enchente é terrível. Como o Oba, viva, veio a enchente? Porque só naquele momento se podia cruzar o Salto Grande e passar com as toras e trabalhar nesse trabalho arriscado, bonito, gaúcho. Pois Osiris fez isso, esteve em Iraí, cortando madeira, ajudando a encher essas balsas e transportar rio abaixo pelo Uruguai em tempo de cresciente, de enchente. E escreveu sobre isso, escreveu algo magnífico chamado Salto Grande. Osiris tem que ser descoberto. Acho que a melhor dica que eu posso dar para as pessoas aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, é recorrerem à internet. Não é fácil encontrar os livros dele. Eu posso falar dos principais, Grigio Nocero, Cantos del Norte e del Sur, desse Massacinto Luna. Mas na internet tem muita coisa e, sobretudo, tem muita coisa musicada por ele próprio e por outros intérpretes. Osiris Rodrigues Castillos. Essa é a nossa dica do Sul da Terra de hoje para Lívia, para todo mundo que está em casa também. Porque não dá para deixar de curtir esse grande criador gaúcho, esse grande criador tão nosso. Legal. Muito obrigada, então, pela dica, Demetrio. Muito obrigada pela participação aqui no Canal Aberto. Até semana que vem. Boa tarde. Até lá. O maior evento de inovação é a nossa dica do Sul da Terra. A primeira edição do Mesa ao Vivo, chamado Mesa ao Vivo, vai até amanhã na Faculdade Senac de Porto Alegre. Essa é a primeira edição no Rio Grande do Sul e terá a presença de importantes chefes de cozinha, além de outras atividades. O lançamento do evento contou com a presença de autoridades do setor gastronômico e de estudantes da área. A primeira edição do Mesa ao Vivo, Rio Grande do Sul, acontece até o próximo dia 22 de julho e será um espaço para divulgar e aprimorar técnicas das diversas cozinhas gaúchas. Na ocasião, também foi lançado o Slow Food Planet. Disponível gratuitamente na Apple Store ou Google Play, o aplicativo reúne dicas e comentários sobre estabelecimentos gastronômicos que prezam por alimentos que não prejudicam o meio ambiente. Pelo APP, é possível verificar o cardápio, fotos do local e os preços. No Brasil, são mais de 800 estabelecimentos recomendados. E o Canal Aberto volta amanhã ao meio-dia e 30. Vamos falar, entre outros assuntos, da qualidade do leite gaúcho e também tirar dúvidas sobre a aposentadoria especial. E apesar de a chuva ter dado uma trégua, a solidariedade precisa continuar em alta. Participe dos esforços para ajudar os desabrigados do Estado. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde.